O que é isso? Gente, os músculos deles estão crescendo cada vez mais. Olha, eu vou contar uma historinha bem triste pra vocês. Não vai ser mole chegar lá, não. Olha que mato horroroso, nem sabemos o caminho. Mas nós estamos na direção certa. Olha só, meu aparelho está captando sinais da jovem das neves. Eu sei, mas não há necessidade de usar o aparelho. Eu sinto e sei onde está. Vejam só isso. E... Que dedo sujo. Nada disso. Só estou vendo o laço vermelho que liga meu destino com o destino dela. Eu tenho certeza que se eu seguir esta linha, eu chego até ela. Vamos! Caralho! Vamos lá. Impressionante. Pois não. Mas de que jeito? Venham comigo. Eu vou mostrar uma coisa. Pô, meu irmão dele é pequenininho. Replique a segurança. Sim, senhor. A imagem está demorando muito para sair, diabo. Nossa, parece ser até o... Se muda muito, sabe? Eu acho que alguém resolveu obstruir a imagem, senhor Coema. Que estranho. Isso nunca tinha acontecido. Ah, agora não tem outro jeito. A não ser esperado o Yusuke invadir a mansão. Ninguém merece. Ah, magoinho. Que bom gosto. Todos são aberrações. O que você acha? Não são bonitinhos? Esta é a minha coleção particular. Olha só. Caralho. Com o dinheiro eu consigo fazer tudo o que eu quero. É verdade. Esta é a Ellen. Eu a trouxe do Oriente Bairro. É uma obra prima da genética. Que se alimenta só de tigres e leões. Que tal? Acha que pode ir com ela? Porra? Mesmo que possa enfrentar os invasores, duvido o que ele enfrenta. Assim eu vou poder baixar os seus honorários. Eu não estou com o animal. Eita congê. Agora eu vou pechinchar o preço. Mais um rapaz. Pode não parecer, mas eu gosto muito de animais. Sua topeira. Sai daí. Não faça isso. Volte aqui. Se você morrer, quem vai vigiar? E o Kina? Ellen não tem cérebro. Por isso não obedece a ordem, meu filho. Calma. Fique só olhando. Acho que 30% do meu poder dá pra derrubar esse bichinho. Não! Gente, os músculos dele estão crescendo cada vez mais. Não sou um yukai muito inteligente. A única coisa que eu sei fazer é controlar a minha massa muscular. Não! Não! Se quiser odiar alguém, odeio cientistas loucos que a criaram em seu nome. Não! É. Apesar de ter sido ordem do cliente, eu matei por mero capricho. Isso é muito doloroso. Gostei, gostei muito, rapaz! Eu te pago o dobro. Não! O triplo! Não quer ser o meu guarda-posta exclusivo? Fala, garoto! O que eu vou pensar? Você manifestou apenas 30%? Então quer dizer que com 30% da sua força conseguiu acabar com a Ellen? Bora, galera! Vamo nessa! Achou que era uma propaganda de jogo online? Achou errado, meu consagrado? Caracas! Agora o negócio é o seguinte. Se você está procurando uma iluminação para iluminar um quarto ou um notebook ou uma caverna. Ei, buraco do diabo! Alô! 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 Oi, viu? Dá até eco! Então dá uma olhada no link na descrição do vídeo. Tem várias coisas legais lá que você pode gostar. Agradeço muito desde já. Alô! 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 Sim, senhor. O senhor vai realizar as apostas? Isso. A aposta é baseada em quem vai ser o vencedor. Os invasores ou os irmãos Toguro? Eu não posso perder a chance de ganhar muito dinheiro dos integrantes do BBC com esse show espetacular. Se eu operar direitinho as apostas, eu tenho certeza que eu vou ganhar muita bufunfa. E posso ficar mais rico também com as pedras formadas pelas lágrimas de Uquina. Acho que o senhor não vai ter uma morte tranquila. Escuta o que eu estou dizendo. Ainda vou comprar vida com dinheiro. Ganhar muito dinheiro é minha meta! Por favor, eu não quero que venham mais aqui. Saiam! Vão embora! Vão embora! Eu falei muito sério para ir embora. Uquina! Guárbara, desse lado! Eu não me sinto bem ido por esse lado. Eu vou para o outro lado, isso sim. Mas a bússola indica esse lado. Ela é uma bufa também, né? O que é isso? Eu não me sinto bem. O amor do povo agora é aranha. Que zoológico é esse? Solta, minha amiga! Ela vai ser a minha refeição depois que eu a matar. Resistir vai ser enorme. Mas se vocês quiserem realmente salvar a moça, vocês virão agora me enfrentar. Eu nunca vou procurar quem te cruza o meu caminho, nunca! Vocês são mesmo seres humanos? É o quê? Mas que pergunta mais besta ou aranha? Droga! Eu vou acabar com você com um tiro só. Conseguiu! Sim, mas não deu nem para a saída. Foi muito bom. E o Suu, que você tem que ficar mais esperto. Já está escurecendo. É verdade. Com licença. Ele tem que ser mais rápido. Conseguiu entrar? E aí, localizou o Riei, menino? Não. Que eu saiba, ele não voltou para cá. Eu acho que ele está desconfiado da fita que eu mandei para o Yusuke. Vê se pode. É que... Eu estou com uma certa dúvida, Sr. Coema. É o quê que é? Não é a irmã do Riei que está presa? Por que não fala isso para ele? O quê que é isso? Quer morrer, infeliz? Se o Riei for sozinho, vai querer matar o mandante em segundos. Olha aqui, rapaz. Você está ficando muito burro, hein? Tem vezes que eu tenho vontade de dar uma bifa. Sim. Se os Yusukeis matam seres humanos, não vão escapar da punição do papai. Ah, minha intenção era mandar o Kuriyama junto com ele. Mas eu acho que eu tenho outros planos, ouviu? Não precisa se preocupar. Mesmo que ele fique sabendo do caso, com certeza ele vai obedecer o Yusuke. Tomara que sim, porque ele é muito teimoso e a responsabilidade é toda sua. Anda, vai embora, vai, vai. Esse tipo de coisa, acho que não. Tá bom. Ele é muito lindo, né? Ai, ai, ai. Estou cansadinho, vou dormir. Deixa gravando aí, vai. Sim. E aí E aí E aí Obrigado.